Faz chover Que haja vida no deserto Faz brotar Frutos dos galhos secos Faz choar Água da rocha E mata a sede dos sedentos Se estamos em ti Tu és a rocha Então faz fluir Um rio aqui Um rio em nós Teu rio em nós Se estamos em ti Tu és a rocha Então faz fluir Um rio aqui Um rio em nós Teu rio em nós Faz chover Que haja vida no deserto Faz brotar Frutos dos galhos secos Faz chover Que haja vida no deserto Faz brotar Frutos dos galhos secos Faz chover Faz chover Sentir tu és a rocha Que haja vida no deserto Nós clamamos, Senhor Cobertos dos galhos secos Cobertos pelas águas Que haja vida no deserto Que haja vida no deserto Vem, Senhor Vem, Senhor Que haja vida no deserto Que haja vida no deserto Que haja vida no deserto Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Mergulhados e prostrados Escondidos nos Teus braços, Senhor E adorais No lugar onde os santos Encharcados Tua mão pode enxugar Tu és a raça Faz-me-me por aqui Se estamos em ti, tu és a rocha, então faz fluir um rio aqui, um rio em nós. Vamos igreja, cante ao Senhor. Se estamos em ti, tu és a rocha, então faz fluir um rio aqui, um rio em nós. Nós te damos todo espaço, Senhor, toda liberdade. Este é o teu lugar, este é o teu lugar, diga mais uma vez. Se estamos em ti, tu és a rocha, então faz fluir um rio aqui, um rio em nós. Um rio em nós.